O Mundo de Eterno O Mundo de Eterno O Mundo de Eterno Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal Lá, 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 lá Lá, 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 O antigo, a maligna e as forças do mal O plano do esqueleto poderá ser fatal Segredos, o castelo ele quer conseguir Planeja, me ultrapassa, nunca vai desistir Sou arventor e Tila são as forças do bem Amigos da verdade, eles não temem ninguém O corpo gira, gira pro feitiço quebrar E bem com sua espada faz a guerra acabar Eu tenho a força, sou invencível Vamos, amigos, unidos desceremos a semente do mal Eu tenho a força, sou invencível Vamos, amigos, unidos desceremos a semente do mal Lá, 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 Rádio Iglesias Goal! Rádio Iglesias Goal!